Bom dia a todos. Bom dia a todos. Tudo bem com vocês? Quero desejar as boas-vindas a todos os congressistas que estão participando desse evento. Ontem tivemos uma abertura brilhante e estamos aqui novamente para essa programação que está repleta de surpresas, de novidades científicas, pedagógicas, técnicas, para a gente estar conversando aqui e nos aperfeiçoando nas nossas trajetórias acadêmicas e profissionais. Neste momento, nós vamos conversar um pouco sobre o núcleo da editora do Instituto Federal Goiano. Eu gostaria de me apresentar. O meu nome é Sara. Sou coordenadora do núcleo da editora, que é um setor vinculado à pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação da nossa instituição. Oi, Lídia. Tudo bem? Por favor, se apresente a minha colega aqui da editora. Dê as boas-vindas ao pessoal. Bom dia, Sara. Bom dia a todos que estão participando desse evento. É com grande satisfação que estamos aqui para compartilhar informações com vocês, como a Sara já mencionou, sobre o núcleo da editora EF Goiano. Eu sou a Lídia Moraes, sou assessora editorial da editora EF Goiano. Devolvo a minha palavra aí para a Sara. Muito obrigada. Muito obrigada, Lídia. Bem, a nossa editora, muitos de vocês já conhecem, tem por propósito central a democratização dos saberes. Eu vou aqui apresentar a minha tela para vocês, para que a gente possa conversar e mostrar algumas novidades que nós temos na nossa editora, inclusive algumas oportunidades para vocês, né? Caso vocês tenham interesse aí na publicação, junto à editora, vou estar aqui mostrando para vocês, só um momentinho, porque no ao vivo vocês sabem, né, gente? O Milton tem dessas coisas, mas vocês já devem estar vendo aí. Colocamos esse subtítulo, entre sonhos e publicações, porque sabemos que você, pesquisador, certamente tem um sonho de ser publicado, de difundir a sua pesquisa e os seus saberes. Isso é importante, inclusive, para que a gente possa romper com as fronteiras, os muros, entre o meio acadêmico e o chão, né, da escola, entre os contextos sociais vários que temos aí. Bem, a gente vai conversar um pouco sobre o livro, nesse contexto contemporâneo de pesquisa. Muitos de vocês, certamente, já publicaram artigos científicos, né, sabem a tramitação, mas a publicação de capítulos, a organização de livros e a publicação de obras integrais, também é algo importante valorizado no meio acadêmico, no meio científico. Então, é importante que nós valorizemos também essas produções editoriais e não apenas o artigo. O artigo tem o seu peso, tem o seu público, né, tem aí o impacto, a relevância, que todos nós sabemos, mas o livro também consegue alcançar muita gente. Então, você pode refletir sobre isso, né, nós temos também nas instâncias aí avaliativas, né, hierárquicas, esse tipo de valorização quanto ao livro. Gostaria até de compartilhar com vocês sobre a nossa vinculação junto ao GT Editores. O que é o GT Editores? É um grupo de trabalho que opera vinculado ao Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, e esse grupo de trabalho está aí com diferentes editoras acadêmicas, são todas as editoras, né, os institutos que têm editoras no território brasileiro, e nós estamos preparando muitas novidades para difundirmos em rede. Dentre as iniciativas, nós temos o Enedif, o Encontro Nacional de Editores de Institutos Federais. Se você trabalha com livros, se você é editor, é revisor, você trabalha como parecerista, né, de alguma revista científica, teremos não apenas produções e discussões voltadas para quem trabalha com livro, mas também quem trabalha nessa perspectiva do artigo científico. Se você é estudante também de programa de pós-graduação, você pode estar aí adquirindo esses saberes nesse Encontro Nacional. Eu coloquei um print aí na tela, para que vocês vejam, da nossa programação do ano passado, tá? Gente, muita gente aí deve conhecer, olha quem está aí, bem a carinha dele aí no centro, o Roger Chartier esteve conosco, ele que é um historiador internacionalmente conhecido, e que tem pesquisas nessa área de discussão do livro, né, o livro como perspectiva e mídia impressa, e o livro também veiculado na cultura digital. E as discussões foram enriquecedoras, nós analisamos juntos a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, conversamos sobre os desafios da leitura no contexto contemporâneo, e neste ano as inscrições ainda estão abertas, o evento vai acontecer, sabe quando? Na próxima semana, de 17 a 19 de novembro. Então, se você tem interesse, não perca essa oportunidade, participe do Enedif, e estamos aí também representando a comissão de livros, representando o Centro-Oeste, né, a Editoria F. Goiânia, numa comissão que está trabalhando para poder essas ações em rede serem atualizadas e conjugadas. Eu vou passar agora para a Lídia, que ela vai conversar um pouco com vocês sobre a questão do Conselho Editorial. Bom, nossa, Sara, quantos avanços tivemos na Editoria F. Goiânia, né, desde 2020. A Editoria F. Goiânia nasceu em 2020, né, e tem desenvolvido excelentes projetos e assuntos. Não poderia deixar de mencionar a importância da instância avaliativa e deliberativa, que é o Conselho Editorial da Editoria F. Goiânia. O Conselho Editorial, ele é composto por membros representantes das diversas áreas do conhecimento, né, das grandes áreas. Ciências sociais aplicadas, ciências da saúde, ciências biológicas, letras linguísticas e artes, ciências agrárias, ciências exatas e da terra, área multidisciplinar, engenharias, entre outras áreas. O Conselho tem papel fundamental na tramitação, né, das atividades da Editoria F. Goiânia. E nós temos nossas reuniões ordinárias mensais, né, então, o Conselho, ele é imprescindível para o delineamento, né, análise dos processos e execução de todos os processos e projetos e ações no âmbito do núcleo da Editoria F. Goiânia. Neste ano de 2021, nós tivemos dois editais de recomposição do Conselho Editorial. Desta forma, foi possível recompormos o nosso Conselho. E é com grande satisfação que nós enfatizamos esse importante papel do Conselho Editorial da Editoria F. Goiânia. São ações conjuntas e colaborativas. Passo a palavra para você novamente, Sara. Muito obrigada. Bem, gente, eu gostaria de compartilhar com vocês uma visão sumária, panorâmica, das nossas publicações. Muitos de vocês acompanharam a trajetória da Editoria F. Goiânia, os lançamentos que nós tivemos no ano passado, as publicações que já tivemos neste ano, os editais. Então, nós vamos, numa abordagem panorâmica, mostrar para aqueles que não conhecem e reforçar para aqueles que conhecem as obras que foram chanceladas, que foram publicadas, com o propósito de difusão desses materiais, dessas obras. E valorizando essas produções e também os nossos autores. Você vai encontrar esses materiais na aba da editora, no site institucional. Então, depois do evento, você já deixa aí anotado na sua agenda. Procure a aba da editora, está assim bem visível lá no site institucional. Na aba também da pesquisa, já que somos um setor da Proreitoria de Pesquisa Pós-Graduação Inovação, conforme já dito, e nós teremos aí elencadas, o nosso catálogo, nosso acervo de publicações. Então, nós tivemos uma trilogia publicada no ano passado, que foi chancelada pela editora, com fomento do CNPq, apoio de diferentes pesquisadores, autores da nossa instituição, de outras instituições também, e o fato de chancelarmos uma obra, o nosso conselho editorial, conforme a Lídia bem explicou, que delibera, que avalia, junto também às avaliações de pareceristas externos da instituição, que nós comentaremos mais adiante sobre isso. Esse material que aborda e valoriza a cultura quilobola. Então, isso já diz sobre a vertente de diversidade que a editora nasce, com esse propósito também da diversidade. Essa primeira obra que vocês estão vendo aí, Um Girassol para a Tiana, é uma publicação das autoras Tatiana e Silva Santos, Mara Luba Dionísio, a obra Diversão e Conhecimento, a organizadores Tatiana e Silva Santos, Matia Nol, Leonardo Carlos de Andrade, e a obra Lembranças Cedrinas, uma experiência de contação de histórias bilínguas, de organização, a professora Joana Dike Leite, Maurício Fernando e Priscila Rodrigues do Nascimento. Todas essas obras foram ilustradas por um ilustrador nosso, também da nossa terra, que é o Santiago Reis, estão primorosas, são materiais que podem ser utilizados em uma abordagem estética, tanto na escola básica, quanto nos cursos variados, já que é um material que se propõe a ser interdisciplinar. Conheçam esse material, vamos, como eu disse, valorizar, ele foi lançado em agosto de 2020, então está bem recente, vamos nos divulgar, e foi lançado num seminário muito especial que tivemos na nossa instituição, que foi o seminário dos NEABIS, que tem também essa vertente da diversidade, inclusive esse é o propósito central. Outra obra, gente, se você estava presente aí nesse lançamento, dessa coleção da cultura quilombola, dá aí, manifeste aí no chat, nós tivemos esse outro lançamento também, que foi em setembro, no evento do Setembro Amarelo, vocês lembram desse evento? Setembro Amarelo do ano passado, tivemos um evento, uma live muito importante, discutindo, inclusive, as questões da saúde mental em interface com o contexto pandêmico, e essa obra, como está a sua saúde mental, uma obra muito interessante, que tem um foco na popularização da ciência, é um livro de autoria de Deise Escobar, Matias Nol, Priscila Nol, Andréia Canheta e Thaís de Jesus. Esses autores, gente, fazem parte de um grupo de pesquisa que analisa, numa abordagem interdisciplinar, também as questões da saúde mental, voltada a crianças, a adolescentes, a jovens. Então, são especialistas, são professores, são pesquisadores, que enveredaram esforços para poder estar conjugando esses saberes num material como esse, que vai falar de saúde mental e também desse corpo nosso, que não é só um corpo orgânico, físico, mas que tem uma dimensão complexa. Outra obra que eu gostaria de comentar com vocês, essa obra tem uma matéria no nosso site, falando sobre ela, inclusive ela é o foco desse nosso momento, difundindo uma obra que foi publicada nesse ano. Infelizmente, o lançamento oficial com todos os autores não foi possível, mas estou aqui junto com a Lídia para a gente contar para vocês um pouco desse material, que também faz parte lá daquela pesquisa que anteriormente eu contei para vocês, da comunidade quilombola do Cedro, Mineiros, Goiás. Esse material vai falar sobre plantas medicinais, então vai trazer, inclusive, gente, fotografias autorais dessas plantas, está um livro muito bem ilustrado, primoroso, é de autoria dos pesquisadores, autores da nossa instituição, professor Keire de Araújo Barbosa, professor Fabiano Guibarain Silva, professora Luzia Francisca de Souza, professora Gisele Cristina de Oliveira Menino, professora Tatiana Silva Santos. Então, essa obra também obteve, né, incentivo, fomento da FAPEG, do CNPq, e foi uma obra lançada, registrada, melhor dizendo, no primeiro semestre de 2021, tá? Então, é um material, assim, fresquinho para vocês, e que se encontra no nosso repositório institucional. Se você não é um leitor constante do nosso repositório, das publicações, gente, vocês estão perdendo, hein? Porque nós temos muitas produções interessantes, que podem contribuir, inclusive, com as suas pesquisas, né, com os seus trabalhos aí de mestrado, de doutorado, né, quem está estudando, então, recomendo essa leitura a todos vocês, né, vamos divulgar também esses materiais entre os pesquisadores de todo o Brasil e de todo o planeta, inclusive, né, vamos divulgar os nossos autores e as nossas produções. Temos também lançado, né, registrado aí no primeiro semestre de 2021, gente, dá uma olhada nesse título. Olha, eu confesso que quando vi esse título, tramitando, eu fiquei, assim, bastante curiosa, a Lídia também, né, todos nós, instigados, né, justamente por ser uma abordagem muito atualizada. Práticas de Alimentação e Nutrição na Prevenção e Enfrentamento à Covid-19. Esse é um material dos pesquisadores, professora Joyce Vinal Costa Orsini, professor Rafael Vinal da Costa, professora Tatiana Evangelista da Silva Rocha, e professora Alessandra Ribeiro de Freitas Nery Alves. É um material, gente, como eu disse, que foi registrado nesse primeiro semestre de 2021. Um material, assim, bem fresquinho para vocês, né, e que vai discutir algumas práticas importantes nesse contexto pandêmico que nós vivemos, em uma abordagem muito científica, né. Ontem, a fala da professora Zaira trouxe um enaltecimento, né, necessário, importante para a pesquisa, para a ciência brasileira. Eu acredito que todos aqui pudemos acompanhar, né, e, assim, realmente se apropriar da fala dela e concordar, né. Então, vamos aí difundir não saberes, né, veiculados aí nessas correntes que nos chegam constantemente pelas mídias sociais, né. Vamos rebater esse movimento com uma ciência, né, com as produções científicas, de fato, que demoraram aí um tempo para serem produzidas. Então, vamos divulgar esse material para que as pessoas possam, de fato, conhecer o que nós estamos vivenciando e o que, de fato, pode estar aí prevenindo, enfrentando, né, e contribuindo de alguma forma para esse cenário pandêmico que vivemos. Em relação ao nosso fluxograma editorial, você deve estar aí pensando, né, gente. Daqui a pouco a gente vai conversar e eu vou voltar, porque eu não estou vendo vocês, tá, mas daqui a pouco eu vou voltar para ver vocês. Mas eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre como que funciona o trâmite na editora, tá. Nós nos pautamos em tramitações de editoras, principalmente de institutos federais, então buscamos essas informações para poder entender como que outras instituições tramitam as obras, tá. E como eu falei, né, e vocês sabem, o livro, ele tem um papel muito importante para divulgar os saberes, e a nossa captação, ela acontece via editais e mediante uma prerrogativa de obras que foram aprovadas em editais universais, ou seja, que já passaram por uma instância avaliativa e enviam também para análise do nosso conselho o projeto, tá. O projeto e o livro, né, para análise. Então, a primeira instância é essa captação, né, a captação dessas obras, né, via edital, envio mediante essa prerrogativa, né, que está lá no nosso regimento interno, tá, que lá na aba da editora você vai ver esse acervo documental, então se aproprie desse regimento interno, conheça as nossas linhas editoriais, depois a gente tem o nosso conselho, o nosso conselho editorial, que ele é formado pelas diferentes áreas do conhecimento, analisa essas obras, essa obra passa pela avaliação de pareceristas, a gente sempre viabiliza a comunicação junto ao autor, emitindo aí o andamento, como que está o fluxo, ele recebe a devolutiva, inclusive recebe, né, com uma não identificação, esses pareceres, para poder entender, né, o que que está precisando ali, se precisa de uma revisão, né, enfim. A obra passa por uma revisão textual, por uma diagramação, ok? A gente pede no ato, né, no edital, uma teste de revisão. Por quê? Porque numa editora não tem só uma revisão, né, não tem só uma pessoa que revisa ali, textualmente, né, linguisticamente, esse material, né, então muitas pessoas, né, duas em geral, no mínimo, e uma editora, seja privada ou pública, estarão ali revisando, né, esse livro, esse capítulo. Então, por isso que nós pedimos essa teste de revisão e nós temos também uma etapa dentro da editora para a revisão, ok? É montado o projeto gráfico da obra, os autores acompanham esse projeto gráfico também, inclusive nós temos materiais, digamos assim, no prelo. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho desses materiais, quando eu estiver vendo aqui a tela, tirando os slides. Mas os autores acompanham, têm a oportunidade de sugerir, né, ali algum tipo de design que eles desejem, e daí construímos juntos. Depois dessa etapa, nós temos, né, assim que o livro está montado, né, as leituras de prova foram feitas, né, está ali bonitinho, nós temos a solicitação e o registro do ISBN, nós temos a assessoria técnica da editora, que está hoje vinculada, inclusive, uma parceria com a Proreitoria de Ensino, nosso assessor técnico faz essa solicitação, esse registro, e a obra, pronto, está publicada, né? E aí termina o fluxo? Não, não, a editora, a gente continua aí junto com o autor nessa parceria. Fazendo o quê? Divulgando, igual a gente está fazendo hoje aqui, conversando com vocês, tá? A gente, então, divulga essa obra, né, essa obra, se for impressa, né, a gente divulga aí nos campos, inclusive, tem material aí para chegar para vocês, tá? Em breve tem material que vocês vão receber, alguns volumes, cada unidade da nossa instituição vai receber. E temos também os lançamentos com os autores, né? Onde os autores são entrevistados, dá para chamar todo mundo, né, os colegas, a família, e aí a gente faz essa divulgação da obra e também dos nossos autores. Eu vou passar, antes de fazer uma parte mais literária com vocês, já que eu estou nos slides, eu vou passar agora para a Lídia. Lídia, e aí, quem quer publicar? Pessoal, aí, eu sei que tem um monte de gente interessada. Conta para a gente como que faz. Com certeza. Bom, antes disso, né, reforçando e parabenizamos todos os autores, né, que publicaram pela editora Ief Goiano, né, que tiveram seus originais submetidos para análise do Conselho Editorial, e pelos pareceristas, né, que emitiram pareceres avaliativos, né, fizeram as análises, como você bem descreveu aí, Sara, agora há pouco, na tramitação editorial, nesse fluxograma, né? Bom, nós temos uma grande oportunidade. Na realidade, duas grandes oportunidades. nós lançamos dois editais, né, na verdade, que eles têm lançados em 2021, o edital 001, de 2021, chamada interna, obra completa para qualquer grande área do conhecimento. E o edital 002, chamada externa, difunho artístico-literário, né, contos e crônicas. Então, quem quiser publicar pela editora Ief Goiano, nós temos dois editais abertos, pessoal. Esses editais recém-lançados foram divulgados no site institucional, né, do Ief Goiano, assim como nas mídias vinculadas ao Ief Goiano. Estão abertos até o próximo ano, para submissão de obras e capítulos, então, não percam essas oportunidades, né? É muito importante que nós enfatizemos isso. Estamos com dois editais, né? Muito obrigado e passo novamente a palavra para a Sara. Gente, deixa eu voltar aqui, né, para poder ver a minha tela, ver. Agora estou te vendo, Lídia. Gente, que maravilha. Estou aqui vendo o comentário de vocês, pessoal bem animado, né? Gente falando que vai mandar livro. Nossa, que coisa boa, gente. Aguardamos os originais de vocês. E vou compartilhar com vocês agora algumas novidades, assim, em termos de spoiler. Quem é que gosta de spoiler? Tem gente que não gosta, né? Mas eu vou contar mesmo assim, tá? Eu vou contar um spoiler das obras, gente, que estão no prelo, tá? Olha só, nós temos obras que foram aprovadas no ano passado. E que vocês sabem, né? A editora, acabei de mostrar o fluxograma para vocês, a editora tem trâmites, tá? Esses trâmites, eles não são feitos, assim, né? Do dia para a noite. E aí, eu sei como é que fica o coração do autor. Você também sabe, né, Lídia? O autor, ele fica querendo ver o artigo publicado, o livro publicado, não é verdade? A gente manda o artigo e fica lá vendo, né? Cadê, gente? Cadê? Está em avaliação? Cadê o meu retorno? Com o livro acontece a mesma coisa. Sai o resultado e daí o autor fica naquela expectativa. Mas nós temos os processos, né? Temos idas e vindas. Quem está aí nos acompanhando, os autores, né? Sabem como os processos são densos, são complexos, né? A gente tem, além das instâncias de avaliação, de análise desses materiais, nós temos também a parte técnica, né? As idas e vindas. Revisa, diagrama. Mas estamos em uma etapa agora já de projeto gráfico das nossas obras, tá? Então, olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês, compartilhar, vou ler para vocês algumas obras que estão no prelo, tá? Então, já aguardem aí. Pessoal que está precisando de material, produção contemporânea, atualizada, para poder estar aí lendo, né? Estudando para os seus trabalhos. Olha, um dos livros é A Biodiversidade como Fonte de Compostos Bioativos, Moléculas e Aplicações. Olha esse título. Um livro bem específico, bem técnico, está primoroso, tem ilustrações, uma pesquisa densa, de duas grandes pesquisadoras, autoras da nossa editora, né? Em breve mais novidades. Acompanhe o site da instituição, fiquem de olho nas redes, que a gente vai ter lançamentos desses materiais. Temos também uma obra intitulada Pesquisa e Extensão no IEF Goiano, Campos Posse, Primeiros Passos. Um material, então, que visa não apenas compartilhar uma trajetória dessa unidade, mas também fazer um panorama sobre a interface da pesquisa e da extensão. Outro material, inserção profissional de egressos de cursos técnicos do IEF Goiano, no Campos Morrinhos. Então, esse material também vai chegar aí para vocês, né? São e-books, mas estamos enveredando esforços para poder viabilizar também alguns volumes impressos, né? Mas, a priori, são materiais e-books. Gente, e-books é ótimo, né? E-books, a gente vai chegando aí em fronteiras nunca antes imaginadas, né? Então, o livro digital, ele ganhou uma envergadura bem interessante, sobretudo na situação que vivenciamos, né? Mais recente, da pandemia, que impossibilitou o acesso às bibliotecas, livrarias. Então, o pessoal agora está mais, assim, né? Sabendo lidar com o livro digital, né? E buscando informações nessas plataformas. Estão aí, nosso repositório, novamente lembrando vocês. Outro material, jogos e brincadeiras para o ensino de ciências. Gente, esse material está incrível, sabe? É um material bem interessante para a educação básica, para professores também que estão aí nos cursos de licenciatura, de pedagogia, que estão na pós-graduação, né? Dessas que têm alguma interface com a educação. Então, é um material que vocês vão gostar, que está bem mostrado, inclusive. Gestão pública, olhares pragmáticos. Pessoal da gestão pública, gestão e recursos humanos, gente, fica de olho nesse material. Está bem denso, bem interessante. Alternativas teóricas para o ensino e a aprendizagem de ciências e matemática. É outro material também, inclusive com uma parceria com um autor, pesquisador de uma instituição estrangeira. Então, um material, assim, que foi feito a muitas mãos, né? A organização desse livro. E eu acredito que vai fazer bastante sucesso, né? Vocês vão fazer bastante proveito desse material. Eu vou ler aqui alguns comentários, gente. Olha só. Evandro está parabenizando a editora do IEF Goiano, porque, realmente, esse é o nosso foco. Evandro, muito obrigada. Nós estamos valorizando, sim, a pesquisa regional. E a gente precisa, né, gente, propagar isso para os nossos colegas de outras instituições. Outro comentário aqui. Carlos Frederico de Souza Castro, ele diz, Bom dia, colegas. A editora é uma excelente ferramenta para a produção de livros e material didático. Pergunta a possibilidade de desburocratizar o mesmo. Carlos, então, nós temos, como eu disse, o nosso fluxograma, né? Mas a ideia é justamente isso. A ideia é democratizar, é romper essas fronteiras. E nós temos também, além dessa instância da editora, nós temos um comitê de avaliação de produção de materiais técnicos, materiais didáticos. Então, nós estamos aí conjugando essas ações justamente para poder estar, para que a informação chegue de forma bem facilitada, né? E objetiva aos autores interessados. E aguardamos, sim, o seu original, tá? Temos, inclusive, né, Lídia, de materiais didáticos e paradidáticos já publicados pela editora. Exatamente. Olha, nós estou vendo aqui, muito obrigada, pessoal aí da produção, que colocou o link do fluxograma. Eduardo da Costa Severino, falando que acabou de publicar um e-book pela Universidade Federal de Lavras. Olha só, o próximo será pela editora. Aguardamos o seu original, né? Nós temos oportunidades aí a todas e a todos. Gente, eu gostaria também de compartilhar com vocês, nesse momento, Lídia, vamos fazer uma... A gente sempre faz, gente, pessoal aí do nosso conselho, todo mundo... A gente mostrou uma fotinho ali, né? Do nosso conselho editorial. A gente sempre tem algumas práticas. E, assim, eu vou falar, olha, a gente teve edital de recomposição do conselho. Eu pensei que ia dar, assim, sabe? Um universo de gente. E eu acredito que os próximos, a gente vai ter muita mais gente querendo participar, porque é muito... É muito sensível, né? As nossas reuniões são sempre... A gente sempre fala, para quem gosta de livro. A gente está aqui porque a gente gosta de livro, a gente acredita que os conhecimentos precisam ser democratizados, e é por isso que estamos aqui. E eu quero fazer uma pausa literária com vocês, tá? Nesse momento. Eu trouxe aqui para vocês um livro de Manuel de Barros, Memórias Inventadas, para poder fazer essa pausa literária. Nas reuniões ordinárias do conselho, a gente sempre tem essas pausas. Para que a gente possa resgatar aquilo que de mais humano nós temos. Eu gostei muito quando ontem a professora Zaira compartilhou aquele relato sensível, simples, que fala o coração. A gente às vezes acha que, nossa, o que é o perfil do pesquisador? Aquela figura enrijecida, assim, né? Não, gente. Somos humanos, né? Nós sentimos. Isso também faz parte do todo, né? Isso também é ser pesquisador, tá? Então, eu vou, antes de continuar respondendo, eu e a Lídia as perguntas de vocês no chat, vou fazer essa pausa literária aqui com vocês. Lendo O Apanhador de Desperdícios. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um aplanhador de desperdícios. Amo os restos. Como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática. Eu sou da invencionática. Sou, uso a palavra, para compor meus silêncios. Gente, eu sou muito suspeita para falar de Manuel de Barros. Mas digo para vocês. Vamos ler literatura também. É bom ler artigo científico. Mas vamos ler literatura. E que Manuel inspire também que vocês participem. Pessoal de todas as áreas. Da invencionácia e da informática. De todas as áreas. Aí, trazendo o contraponto literário do Manuel de Barros. Vamos produzir também, discorrer, tecer contos e crônicas com tons poéticos. Vamos submeter esses materiais também para essa chamada literária que está aberta. Então, obra completa, como a Lídia diz. E também a chamada literária. Sara, gostaria de elogiar esse poema magnífico. Essa diversidade textual, essa diversidade de leituras, ela realmente nos eleva. Então, agradeço esse poema compartilhado. Aproveito a oportunidade, desde a sua criação, a Editoria F. Goiano, desde 2020. A Editoria F. Goiano tem desenvolvido várias ações, vários projetos. E não poderíamos deixar de agradecer todo o apoio institucional. Nós temos diálogo com todos os setores. Ao longo desses dois anos, desenvolvemos parcerias em eventos. E por intermédio desses eventos, lançamos obras. E agradecer também o apoio da Proreitoria de Pesquisa. Aqui, no nome do professor Alain, toda a equipe. Então, essas atividades, as ações, os projetos da Editoria F. Goiano, tem tido uma dinâmica alta, né? É com grande satisfação que, dentro desse evento, né? Nós temos aqui condições de compartilhar com vocês todos esses projetos, essas ações já realizadas. e planejamento de ações já para o próximo ano, né? Então, agradecer ao IEF Goiano, as instâncias institucionais, né? As parcerias, né? Setoriais, com os núcleos também, né? Aves, com a Diretoria de Gestão de Pessoas, por intermédio de eventos realizados, parcerias. Parcerias, essas parcerias, esse apoio, né? Institucional, da Proreitoria de Pesquisa, e toda a equipe, ela é importante. Aproveitar e mencionar isso, e devolvo a palavra para você. Muito obrigada. Muito obrigada. Gente, eu estou lendo aqui os comentários, né? Reforça aí o que a Lídia disse, realmente agradecer a Proreitoria, a gestão da instituição, né? Por todo o apoio. E nós temos algumas dúvidas aqui, e convite parceria. Gente, eu vou ler, tá? Porque vai ficar registrada essas parcerias, e vamos, sim, conversar, né? O nosso intuito é realmente agregar forças. O Evandro está perguntando quais os requisitos para participar da comissão de edição. Então, como a Lídia explicou, né? No nosso regimento interno da editora, nós temos uma instância, que é o Conselho Editorial, o Conselho Editorial, especificamente, ele está representado pelas grandes áreas do conhecimento, tá? Então, apenas para poder trazer essa explicação para vocês, quais são essas áreas que estão representadas nesse Conselho Editorial. Nós temos dois representantes, Ciências Exatas e da Terra, sempre dois representantes, Ciências da Saúde, Ciências Aplicadas, Ciências Humanas, Linguística, Letras e Artes, área multidisciplinar, ciências agrárias, engenharias e ciências biológicas, ok? Então, nós temos esse conselho que vai deliberar, que vai avaliar e que tem esses representantes que são captados via edital. Então, a pessoa vai lá, se inscreve, né? A gente fez a tramitação via processo, tem uma comissão que vai organizar esses trabalhos e a portaria, inclusive a portaria atualizada vai ser emitida ainda neste ano, já que o conselho foi recomposto. E nós temos a outra instância, né? Comitê Editorial, a outra instância é a coordenação, né? Então, a parte técnica da editora que é composta pelas assessorias. Então, temos uma assessoria editorial, a Lídia está ocupando, né, esse cargo, né? Nós temos a assessoria técnica e temos também uma assessoria gráfica. Então, perante o nosso regimento, temos essas assessorias, não temos especificamente uma comissão de edição, tá? Então, atualmente, esse trabalho é realizado com essas assessorias e também com captação, né, via as instâncias aí administrativas para que possa se captar pessoal, né, externo também para estar contribuindo. Porém, Evandro, né, é uma, algo assim, interessante a se pensar. Outras editoras de instituições, como eu falei, né, nós estamos aí na comissão de livros, representando o Centro-Oeste junto ao GT Editores, trabalham nessa perspectiva de parcerias com, inclusive, servidores da própria instituição. Então, isso é algo, inclusive, anotei aqui a sua, a sua dúvida barra sugestão para que a gente pense, tá? Para que a gente possa pensar nessa possibilidade, quem sabe, em uma comissão também de edição, né, para estar na parte final, depois de uma revisão técnica externa, por exemplo, para que a gente possa estar fazendo a preparação, ok? A Lídia, minha colega, deu uma caidinha, desapareceu aqui para mim, mas está tudo certo, estou aqui com vocês, tá? Outra dúvida, Jacir Lora faz a seguinte pergunta, que tal o lançamento de uma revista para publicar mensalmente os principais trabalhos desenvolvidos e materiais didáticos selecionados pela comunidade do IEF Goiano. Eu vou te falar que eu gostei bastante dessa ideia, vamos conversar, tá? Vamos conversar sobre essa possibilidade, vamos verificar, né? E é isso, né? Desenvolvendo parcerias. Eu acho que, quanto mais a gente puder difundir esses materiais, melhor, né? E, assim, esse espaço está sendo bem legal para que a gente possa estar sanando as dúvidas de vocês. Gente, eu vou ler outros comentários aqui que eu amei, Mirna de Souza, até mostrou agora aí, eu amo ler, gosto de ler livros de contos crônicas e livros de fantasia, Mirna, eu também amo, principalmente contos, meu gênero, assim, de predileção. E, Mirna, você está aí, olha só, já que gosta, né? Vamos também escrever, estamos com a chamada aberta, gente. Vamos experimentar a literatura, também na escrita, né? Vivenciar a literatura nessa dimensão na escrita. A Lara, aqui está registrando também o seu comentário, feliz em saber que o UF Goiano dispõe de possibilidades tão bacanas, parabéns a toda a equipe pelo trabalho. Lara, nós também agradecemos a você a parceria de sempre, a Lara, que é a nossa colega da Pró-Reitoria de Pesquisa, pós-graduação e inovação, nós agradecemos a parceria de todos os nossos colegas da Pró-Reitoria, né? Que sempre estão aí juntos, né? Nessa vereda. O João Antônio Gonçalves e Silva, ele está dizendo assim, é muito importante ter esse tipo de incentivo de poder compartilhar o conhecimento através da publicação de livros e e-books. Eu concordo muito, João Antônio, a gente precisa, e eu gostei muito que você colocou, você viu, Lídia, eu colocou livros e e-books, né? Então, assim, trazendo também o livro digital, e por muito tempo as pessoas pensaram, será, livro digital? E hoje a gente está vendo que está aí, né, gente? A gente precisa conhecer, se apropriar e valorizar também o livro digital. Gente, alguém mais tem alguma outra dúvida? Eu tenho mais uma coisa para compartilhar com vocês, mas está aberta aí a oportunidade, se alguém quiser mais alguma dúvida, aproveita, tá? E a gente também está no nosso e-mail, olha só, nós temos o nosso e-mail editora.robiefgoiano.edu.br para poder a gente tirar as dúvidas de vocês também usando esse contato, ok? Então, qualquer dúvida, tem alguma dúvida sobre edital, tem alguma, surgiu uma dúvida que você não sanou aqui nesse momento, nesse espaço, né, que nos foi destinado. Por favor, gente, não hesite em sanar suas dúvidas, em requerer um atendimento, via e-mail, a nossa equipe está prontamente disposta a responder. Pessoal aqui, bastante animado, e a gente vai dar daqui a pouco andamento à nossa explanação, né, à nossa programação. Gente, que programação hoje, hein? Muita coisa boa está por vir no nosso evento, no congresso, no seminário, mas eu quero dar uma dica agora, a gente teve mural de Barros, né, Lídia, aqui, assim, maravilhoso. E eu quero dar uma dica, quem tem mais curiosidade de saber sobre esse universo de livro, sabe, de produção editorial, de livro, vamos dizer que você, você é professora, pesquisadora, mas também é parecerista, quer conhecer mais desse universo. Como eu disse, no ano passado, nós tivemos o Roger Chartier no nosso Enedif, tá, então, o Encontro Nacional Nacional de Editores dos Institutos Federais, todos os editores, editor de artigo, editor de livro, estavam presentes, professores que fazem parte de conselhos editoriais, enfim, quem, aberto, né, evento aberto aos interessados, mas principalmente voltado ao público, gente, do Instituto Federal, então não vamos perder essa oportunidade. E o Chartier estava conosco. e foi assim, né, incrível, como sempre, toda vez que eu ouço, é sempre uma ressignificação, e ele tem esse livro, A Aventura do Livro do Leitor ao Navegador, tá, então, não poderia deixar de encerrar sem dar uma dica histórica, né, pessoal da história, pessoal da literatura, pessoal da filosofia, todos, todos interessados nessa matéria livro. E ele vai trazer uma abordagem inclusive, né, com algumas discussões da análise do discurso, galera aí da AD francesa, vai gostar bastante, tem Foucault e tudo mais, ele vai trazer uma discussão sobre as revoluções do livro. Então, o livro revolucionado, ressignificado pelas diferentes transições históricas. E ele vai trazer também a imagem que o Michel dissertou na invenção do cotidiano, vai fazer do leitor. Talvez você não seja um escritor literário, mas eu tenho certeza que você, sendo um pesquisador, você é leitor. E o Michel dissertou na invenção do cotidiano, ele vai comparar o leitor a um peregrino. Vocês já viram essa imagem? É belíssima. Busquem essa imagem, né, essa peça, essa citação que é filosófica, mas é sobretudo literária. Ele vai falar que o leitor é um peregrino, ele vai circular nas terras alheias, arrebatando os bens do Egito para usufruí-los, ele vai peregrinar por essas terras, ele vai usufruindo, ele vai retendo o que é bom, daquilo que ele vai buscando, né, desses conhecimentos adquiridos via livro. E o Chartier, ele vai lembrar dessa imagem, ele vai dizer assim, a leitura é sempre apropriação, invenção, produção de significados. Segundo a bela imagem de Michel de Sertot, o leitor é um peregrino, é um caçador que percorre terras alheias. Aprendido pela leitura, o texto não tem de modo algum, ou ao menos totalmente, o sentido que lhe atribui seu autor, seu editor, ou seus comentadores. Toda a história da leitura supõe, em seu princípio, esta liberdade do leitor, que se desloca, subverte aquilo que o livro lhe pretende impor. Mas essa liberdade leitora não é jamais absoluta. Ela é cercada por limitações derivadas das capacidades, convenções e hábitos que caracterizam, em suas diferenças, as práticas de leitura. Os gestos mudam segundo os tempos e lugares, os objetos lidos e as razões de ler. E ele vai trazer, nessa discussão, os vários suportes de leitura. Justamente naquele comentário que a gente trouxe do João Antônio, de falar de livro e e-book, livro, impresso e e-book. Ele vai trazer essa discussão e vai falar que as tecnologias do livro, do suporte livro, aí estão. Seja digital, seja impresso, seja em pergaminho, o texto está aí para o leitor. Extrapolando, inclusive, as intenções do autor ou seus propósitos interativos nessa publicação. Alguém está pedindo aqui também, a Marília está pedindo o nome do livro. Olha só, A Aventura do Livro do Leitor ao Navegador Roger Chartier. E aí, gente, reforço o convite, Lidia e eu, estamos aqui para isso, para convidá-los ao Enedif, porque olha só, eu estou assim, sabe, naquela tremenda alegria de uma pessoa que é fã também desses pesquisadores. Nesse ano, nós teremos o Alberto Mangel conosco. O Mangel também, é o diretor da Biblioteca Nacional da Argentina, é um pesquisador constante. Eu acredito que muitos aqui já viram uma imagem dele na sua biblioteca no sul da França. Olha que chique, sul da França. Uma biblioteca, gente, que fica tipo numa gruta, sabe? E está assim, pilhado de livro. Ele, assim, é um constante leitor e também é um pesquisador do livro, da leitura, dos gestos de leitura. Então, vale a pena vocês participarem, conhecerem essa programação, qualquer dúvida, qualquer necessidade de mandar, né, um link específico, nós estamos para poder estar enviando essas informações também. E agradecemos a participação de vocês nesse momento, desse panorama da editora do IEF Goiano. Acessem o nosso catálogo de livro, Fiquem também aí atentos às divulgações e continuem, gente, continuem aí na nossa programação. Daqui a pouquinho a gente vai ter a continuidade da nossa programação. Vocês já estão aí com a programação, estão ávidos por saber. Deixa eu conferir aqui na produção se a gente já vai ter algum tipo assim de espaço para você buscar um café, um chá, uma água ou se a gente já pode ir direto continuando a programação, produção. Ótimo, a produção está falando aqui, vocês não estão vendo, entendeu? Eu estou aqui contando os bastidores, está dizendo que pode seguir. Agradeço então a Lídia, assessora editorial, muito obrigada por essa participação sua aqui. Eu que agradeço, a oportunidade, agradeço mais uma vez, me despeço de todos. E vamos continuar no evento, seguindo a programação, exatamente. Muito obrigada, Lídia. Gente, eu gostaria então de novamente cumprimentar a todas, a todos, o pessoal que está chegando agora, seja bem-vindo ao nosso décimo primeiro, gente, seminário de avaliação dos programas de pós-graduação do IEF Goiano e o décimo congresso de pesquisa e pós-graduação do Campus Rio Verde. Nós tivemos agora, quem já estava aí ligado, acompanhou um panorama do núcleo da editora do IEF Goiano, que é um setor vinculado à pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação, inovação. E agora, nós daremos início à nossa primeira palestra do dia, que tem por tema Mães na Ciência. Eu confesso que, quando eu vi na programação, eu fiquei bem instigada, bem animada para estar participando e aprendendo nesse momento com vocês. E eu gostaria de convidar a professora Suzana Louris, que será a nossa mediadora aqui desse momento. A professora Suzana chegou, professora. A professora é coordenadora do curso de pós-graduação em agroquímica e é professora da nossa instituição e ela irá apresentar a nossa palestrante, os nossos convidados de hoje. Seja bem-vinda, professora Suzana, e os próximos momentos são contigo. Obrigada, Sara. Obrigada por esse momento, né, tão rico aí da editora IEF Goiano. Então, seguimos aqui, pessoal. Bom dia a todos. Gostaria de agradecer a participação de cada um de vocês nessa manhã. E aproveitem para interagir conosco aqui no chat. Né? E a nossa convidada de hoje, né, nessa temática tão especial, né, principalmente para nós mães, né, ela tem um currículo extenso. Fernanda Estanis Suáques é graduada em ciências biológicas, com doutorado em biologia celular e molecular. Ela tem experiência nas áreas de biologia molecular e também em fisiologia de insetos, bioquímica e macromoléculas e toxinas. Atualmente, é professora do departamento de biologia molecular e biotecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e é fundadora e coordenadora do projeto Parent Insighting. Mãe de três filhos, esteve com licença maternidade em 2013, 2015 e 2018 e é sobre mulheres na ciência, que ela vai conversar conosco. Seja muito bem-vinda, professora Fernanda, e nós aqui aguardamos com muita expectativa e já de antemão agradecendo aí pelo seu empenho frente a essa temática tão importante para nós, mulheres. Bom dia, obrigada, Suzana, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Então, já me apresentasse, meu nome é Fernanda Estanis Suáques, eu sou docente aqui da URGS, aqui em Porto Alegre, sou mãe de três filhos e sou a coordenadora do movimento Parent Insighting. É sobre esse movimento que eu vou conversar hoje, vou contar um pouquinho a história de como surgiu essa iniciativa e de o que que a gente tem feito, né, o Parent Insighting está com cinco anos de vida, então é isso que eu quero contar para vocês. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Ok. Só me confirmem que estão vendo porque aí eu paro de enxergar o chat quando eu coloco a apresentação aqui. Tá ok, professora Fernanda. Tudo certo, gente? Tudo certo, tá ok, pode continuar. Tá, obrigada, então. Eu vou falar de um tema mais amplo, né, não só de mães, mas falar de parentalidade na academia, né, e apresentar, então, o nosso movimento, o contexto que a gente está inserido aqui no Brasil e no mundo, né, e trazer algumas das nossas ações e depois a gente pode discutir, conversar um pouquinho, né, sobre esse tema, né, que é super importante, super relevante, né, principalmente nesse cenário que a gente está vivendo hoje da pandemia, que ainda está, né, ao nosso redor. Então, o Parenting Science é um movimento que surgiu em 2016, inicialmente, ele era formado por um grupo muito pequeno, né, nós éramos sete cientistas que estávamos passando por aquele momento de mães e pais de filhos pequenos, né, e tentando conciliar nossa carreira acadêmica. E naquela época, lá em 2016, a gente não ouvia muita conversa sobre esse assunto, né, a gente ouvia alguma outra pessoa dizendo, ah, é difícil, mas dá, e tudo mais, e para a gente não parecia que estava dando para seguir da mesma maneira que a gente tinha imaginado a nossa carreira e da maneira que a gente tinha imaginado a nossa parentalidade. Então, a gente fundou esse movimento, né, principalmente focado em mães, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque o foco nas mães, porque falamos muito mais de mulheres do que de homens, para tentar dar apoio para essas pessoas que estavam por esse, passando por esse momento de conciliar a carreira e a maternidade e a paternidade. E também, a nossa ideia era muito mais do que só, né, dar apoio, conversar e falar a respeito, era promover mudanças institucionais. A gente já tinha alguns exemplos de coisas que aconteciam em outros lugares do mundo, por exemplo, na Austrália, né, era o programa que a gente estava se baseando, existia o que eles chamavam de financiamento de reentrada, de retomada de carreira. Então, o cientista tinha uma pausa na carreira em função da chegada dos filhos, e aí havia um aporte financeiro, um apoio institucional para retomar a carreira depois dessa pausa. E aqui no Brasil não existia nada nem remotamente parecido com isso. Então, a gente criou um movimento com esse intuito, e aí, ao longo do tempo, nossas ações foram expandidas, nossos objetivos foram aumentados, e vou contar isso para vocês. Nesse grupo pequeno que surgiu lá em 2016, o movimento cresceu muito. Em 2019 e 2020, nós tivemos nossa primeira expansão, que foi a criação de um núcleo central que coordena o movimento junto comigo, onde hoje a gente tem 18 cientistas que são de diferentes locais do Brasil, de diferentes áreas de conhecimento, e que participam, então, das ações junto comigo para fazer o movimento andar. E, além disso, em 2020, em outubro de 2020, então, acabou de completar um ano, a gente criou o edital de embaixadores do movimento Parenting Science. Então, hoje a gente tem, além do núcleo central, mais cinco núcleos regionais, que são, então, embaixadores e embaixadoras que representam 53 instituições de ensino de todo o Brasil, a gente está em 18 estados, mais o Distrito Federal. Essa expansão foi muito importante para a gente. Primeiro, porque, com o crescimento do movimento, as demandas se acumulavam e a gente precisava de mãos para tocar todas as demandas, os nossos projetos, as nossas ações. Mas, principalmente, foi extremamente importante para a gente essa expansão com os embaixadores e as embaixadoras, porque nos trouxe realidades diferentes. Aquele pequeno grupo que eu mostrei para vocês, nós éramos cientistas aqui do Rio Grande do Sul, da região sul, na verdade, então, a gente tinha a nossa realidade. E o Brasil, do tamanho que é, com as suas muitas particularidades, a gente precisava entender a realidade de cada região, de cada instituição. Então, as embaixadoras têm funcionado muito nesse sentido, de adaptar nossos projetos, nossas iniciativas, para a realidade das suas instituições, das suas regiões. Tem sido uma experiência muito rica. Hoje, então, nós somos um grupo de 90 cientistas de todo o Brasil, e o movimento, então, acabou expandindo bastante, e eu vou mostrar para vocês algumas das conquistas que a gente tem. Deixa só eu contextualizar, a gente vai falar hoje a respeito de parentalidade, de mães, mas essa discussão sobre maternidade, parentalidade, está inserida em uma discussão maior, que é a questão de mulheres na ciência, que, por sua vez, está inserida em uma discussão maior ainda, que é a questão de diversidade na ciência. hoje já existem evidências, trabalhos científicos, números, que mostram que diversidade está diretamente ligada à excelência. Isso já era conhecido nas empresas, já existiam dados que mostravam que empresas com diversidade, e diversidade de verdade, tá, gente, não é só dizer que somos diversos, mas diversidade de verdade nos cargos de liderança, eram empresas que ganhavam mais dinheiro. Isso se mostrou na ciência também. Então, teve um artigo publicado ano passado que analisou milhões de teses de doutorado nos Estados Unidos e mostraram que grupos mais diversos produziam inovação e produziam ciência de maior impacto e qualidade. Então, a gente precisa de diversidade, e a diversidade vai passar pela questão de gênero, a gente vai falar hoje de gênero tratando só mulheres, tá, e qual é, então, o contexto que a gente tem aqui no Brasil e que é o contexto que se repete no mundo todo com pouquíssimas exceções, tá, se vocês olharem aqui, a gente tem uma carreira acadêmica, tá, mostrando de homens e mulheres, hoje, aqui no Brasil, e, obviamente, essa é uma análise geral, tá, as áreas variam ainda, mas, no geral, 57% dos alunos de graduação são mulheres, tá, ou seja, as mulheres estão ocupando o espaço do ensino superior. isso também é visto nas bolsas de iniciação científica, esses dados são do CNPq, tá, gente, foi a editora Gênero e Número que produziu esses dados, ah, então, a gente tem aqui 55% dos bolsistas de iniciação científica são mulheres, no mestrado e doutorado a gente tem mais ou menos um equilíbrio, tá, o número de mestres, doutores, homens e mulheres que a gente forma, né, de novo, no análise geral é bastante equilibrado, tá, mas quando a gente vai progredindo, andando aqui nessa carreira, a gente começa a ver uma inversão, então, hoje, 47% dos grupos, dos líderes de grupos de pesquisa cadastrados no CNPq são mulheres, 46% dos docentes de universidade são mulheres, e quando a gente chega aqui na bolsa de produtividade, então, essas bolsas são bolsas concedidas pelo CNPq para os pesquisadores que são o topo, né, da carreira nas suas áreas de conhecimento, são, é um reconhecimento de excelência desse pesquisador, e aí a gente tem um número muito preocupante que só 36% dos bolsistas de produtividade do CNPq são mulheres, e algo mais preocupante ainda, tá, gente, esse número não muda há 15 anos, então, não é uma questão de tempo, não é só, ah, as coisas estão melhorando, não, as coisas não estão melhorando, e a gente precisa agir sobre isso. esse fenômeno que é chamado mundialmente como o cano vazante, né, então, ao longo da carreira a gente vai perdendo, né, o talento feminino na carreira acadêmica, ele não é, obviamente, consequência de um único fator, é uma mistura de fatores, principalmente culturais e sociais, que fazem com que a gente tenha, né, essa diminuição da participação da mulher ao longo da carreira. A gente precisa conversar sobre estereótipos de gênero, que desde pequena a gente diz, né, que meninos têm mais aptidão para algumas áreas como matemática, física, e meninas para outras áreas, as meninas acabam indo para as áreas que envolvem cuidado, hoje, nossos cursos de enfermagem têm, sua imensa maioria, mulheres, né, então, a gente também tem um problema de estereótipos impactando a participação de homens em determinadas áreas, então, a gente precisa conversar sobre esses estereótipos, a gente precisa conversar sobre assédio, as pesquisas que são muito poucas ainda, que trazem números sobre a questão de assédio no ensino superior aqui no Brasil, mostram que esse assédio tem gênero e ele tem cor, tá, então, a gente precisa muito conversar sobre esses assuntos, e a gente precisa também falar sobre maternidade, um outro dado importante que a gente tem das bolsas de produtividade do CNPQ, é que existe um atraso na chegada das mulheres, além de chegar em número menor, elas acabam se tornando bolsistas de produtividade cinco anos depois do que os homens, e aí entra essa discussão sobre a maternidade, o impacto que isso tem na carreira das mulheres, muito mais do que na carreira dos homens, então, nesse contexto, por que falar sobre parentalidade na academia, a gente ouve muito de não, mas isso a gente não vê na ciência, a gente vê sim, a gente vê a reprodução de um preconceito muito grande que existem com cientistas com filhos, especialmente mulheres, então, eu trouxe algumas frases que eu ouvi, me tornando mãe, e é importante salientar que eu me tornei mãe já quando eu era docente, então, eu já estava numa posição estável, uma posição de maior segurança profissional, e mesmo assim, eu ouvi coisas como, ah, nem foi contratada direito e já foi ter filho, as pessoas esquecem que a nossa carreira de fazer graduação, mestrado, doutorado, um pós-doc, e aí, então, entrar no mercado profissional como um profissional mesmo, isso demanda tempo, então, vai haver esse conflito entre o início da nossa carreira enquanto profissional e a chegada dos filhos, porque a gente não vai ter filho aos 50 anos, então, existe esse conflito e existe essa visão de tipo, ah, esperou passar num concurso para ter filho, o que é extremamente horrível, mas a gente ouve com muita frequência. Os outros problemas que a gente tem é, eu tenho três filhos, tá, então, eu tirei os três períodos de licença e eu ouvia muito, de, ah, mas tu está de férias em casa, né, só cuidando dos filhos, por que que tu não pode escrever um artigo, por que que tu não pode responder um e-mail, por que que tu não pode escrever um projeto, tá, então, não há o respeito a esse período da licença, que muito mais do que um direito da mulher é direito da criança, ela precisa de cuidado em tempo integral nesses seis meses, e a gente já tem o problema, né, a gente vai conversar sobre isso mais adiante, a gente já tem o problema desse cuidado ser colocado único, exclusivamente na mãe, nesse sistema de licenças que a gente tem vigente hoje no Brasil, e além da por cima, não há o respeito desse período. A gente tem muito, né, de ouvir que não existe impacto nenhum, eu tô aqui, por que que vocês não conseguem, né, a questão do esforço individual, eu ouvi muito de que, ah, se tu tá com problema é porque tu não tá te esforçando, tá, e é muito, muito importante deixar claro que os nossos dados, que eu vou mostrar pra vocês, assim com os dados da literatura mundial, mostram que isso é um problema sistêmico, não é uma questão individual, não sou eu que não dou conta de seguir na carreira acadêmica, porque a carreira acadêmica não foi pensada e desenvolvida pra alguém que tenha outras funções na vida, ela foi desenvolvida pensando num tipo muito específico de acadêmico e cientista, então não é uma questão de esforço individual, obviamente a carreira acadêmica e de cientista exige da gente e é ok, né, dentro de um certo limite, mas não é só isso, tá, e também a questão de separar a vida pessoal e profissional, eu ouvia muito, por que você está falando disso aqui? Porque não existe essa separação, tá gente? E esse, essa ideia de que um cientista é alguém extremamente racional, que não se importa com as outras coisas, é extremamente deletério, inclusive para a saúde mental das pessoas que estão na academia, que é um problema muito crescente no Brasil e no mundo todo que a gente precisa conversar, né, então eu ouvi isso e isso me incomodou por muito tempo e foi a força para a gente criar o Parenting Science. Infelizmente, não sou só eu que ouvi e ouço ainda essas coisas. Então, a gente no Parenting Science recebe relatos dos mais variados possíveis a respeito da questão, né, de como a academia ainda percebe, né, a chegada dos filhos, principalmente para as mulheres e principalmente para as alunas. Então, a gente recebeu esse relato aqui da aluna que disse que o orientador sugeriu que ela escondesse a gravidez até ter, né, cumprido determinadas metas porque não queria que o programa de pós-graduação, né, tivesse uma má impressão ou qualquer coisa do estilo. Essa docente aqui relatou que era um curso novo, um curso de graduação novo, então era a primeira reunião do grupo de professores daquele curso e o coordenador abriu a reunião dizendo, né, que infelizmente aquilo tinha acontecido, se referindo à gestação dessa docente porque isso ia causar, né, incômodos para a organização do departamento e assim por diante. E essa questão da licença que eu falei antes, para as alunas é muito mais grave porque a gente não tem uma legislação que garanta esse direito para as alunas. Então, essa aluna aqui relatou, né, que teve que voltar para as suas atividades 18 dias depois de ter, né, tido seu filho, porque ela não teve apoio do programa, né, em relação ao direito ou não de licença, e professores não abriram mão de ela estar presencialmente fazendo as suas atividades. Então, a academia, assim como nossa sociedade de uma maneira geral, ainda não está aberta, né, a promover esse ambiente onde seja de fato possível conciliar ter filhos e manter a carreira. Então, é por isso que a gente precisa conversar. Contei relatos da minha experiência e da experiência de outras mães, tá, então, apesar do Parenting Science ter ficado com esse nome porque de maneira nenhuma a gente vê o cuidado como uma tarefa só das mães, e a gente deixou o nome em inglês para ter um termo neutro, né, de Parenting, de alguém que tem filhos, tá, todos os dados na literatura mostram que são as mães que sofrem um impacto. Como consequência dessa questão cultural de quem tem filhos, né, é a mãe, quem cuida dos filhos é a mãe. Obviamente, a gente sabe que existem exceções, gente, é óbvio que a gente sabe disso, mas, enquanto grupo social, são as mães que pagam o preço. Então, a gente tem aqui, esse artigo que foi publicado no início desse ano, mostrando dados a respeito dos Estados Unidos e do Canadá, onde eles avaliam produtividade pensando em publicações de artigos científicos em algumas áreas do conhecimento, aí eles mostram que mães sofrem, né, uma queda na taxa de publicação nos primeiros anos, né, da chegada dos filhos, comparando com os seus cientistas do mesmo gênero e sem filhos, tá, e para os pais, ou não há impacto, aqui na administração, inclusive, aumentou o número de publicações, ainda a história serviu, de fato, uma queda para pais também, mas muito menos drástica do que para mães. Então, sim, nesse momento, tudo que eu vou falar para vocês de políticas de apoio foram desenvolvidas para mães, ok? Bom, contar um pouquinho, então, do que o Parenting Science tem feito, né, nesses cinco anos de vida. a gente lá, eu mencionei para vocês que o que a gente queria lá no início, quando criou o Parenting Science, era esse programa de apoio financeiro para a retomada da carreira e tudo mais, mas, a gente não tinha números, né, então, quando a gente falava com agências de fomento, nossas universidades, eu ia, não, mas você está falando de ti, eu não, né, isso não acontece. Então, nossa primeira ação foi lá em 2017, desculpa, gente, 2017 e 2018, a gente fez um levantamento mostrando que, né, o que vocês estão vendo aqui é taxa de publicações em diferentes áreas do conhecimento, tá, e essa barra vertical que está aqui no centro é a nascimento ou adoção do primeiro filho. E em todas as áreas do conhecimento, mães sofrem uma queda significativa na sua taxa de publicações, e isso, obviamente, coloca a mulher num círculo vicioso de publicou menos, vai ganhar menos verba, menos bolsas, menos editais, vai publicar menos ainda e assim por diante. E é esse círculo vicioso que a gente observa em essa queda na produtividade demorar tantos anos para ser revertida. Porque lá no início, esses primeiros dois anos de vida dos filhos, né, ou da adoção dos filhos, é normal, né, seria esperado que existisse essa queda e deveria ser ok dentro da carreira acadêmica, esta pausa da carreira, tá, mas a duração de cinco, seis anos desse impacto e cada vez pior é esse reflexo desse círculo vicioso que é consequência da falta de políticas de apoio, tá, a gente não tem muito dados para os pais, tá, porque isso já mostrou um problema quando a gente fez esse levantamento, foram quase três mil cientistas que responderam ao questionário, né, a gente precisa do questionário porque dados, né, a respeito de nascimento e tal, não são públicos, então a gente precisa que o cientista esteja participando ativamente do estudo, e desses três mil cientistas a gente teve trezentos pais, o que tornou bastante difícil fazer uma análise em grande escala, então isso já é um viés que a gente, né, tem tentado resolver. Bom, mostramos esses dados, tá, e foi com base nesses dados que várias políticas de apoio foram, né, desenvolvidas e começaram a ser implementadas aqui no Brasil. Primeira coisa é que a maternidade, né, ou a parentalidade, a chegada dos nossos filhos tem que estar visível na nossa trajetória acadêmica, tá, por quê? Se vocês olharem meu currículo lá, meu currículo lá, vocês vão ver que eu não publiquei nenhum artigo científico em 2015 e 2016, né, que foi quando meu segundo filho nasceu, né, e o ano seguinte. E toda vez que eu submetia, né, um pedido de bolsa, de edital, vinha a análise de, ah, não tem nenhum problema com a proponente, mas ela não publicou por dois anos. Essa frase de ela não publicou por dois anos me perseguiu por muito tempo na minha carreira e quase me tirou, né, da carreira acadêmica. Então, a gente precisava mostrar que essa queda tinha uma razão. Então, lá em 2018, a gente fez uma requisição junto ao CNPq, que o currículo lá, tivesse um campo para informar essas pausas na carreira dos cientistas. Foram anos de negociação e só agora, no dia 15 de abril de 2021, quase três anos depois, então, surgiu o campo licenças no currículo látis, onde é possível inserir o período de licença maternidade. Então, a fotinho que está aqui é do meu currículo, com esses três meses de, com os três períodos de licença maternidade que eu tirei. Mas não basta, simplesmente, essa informação estar lá, ela precisa ser utilizada. E essa, então, foi outra conquista que a gente teve ao longo do tempo, né, de editais que passaram a incluir a maternidade. Então, hoje, se vocês entrarem no nosso site, vocês vão encontrar esse documento aqui, editais que incluem maternidade. Ainda bem, ele está desatualizado, muitas outras universidades, agências de fomento, né, começaram a incluir essas iniciativas. Então, ações que, quando a gente vai olhar o currículo de uma cientista, a maternidade vai ser considerada. Aqui no Brasil, a regra mais comum é olhar o que o cientista produziu nos últimos cinco anos. O que tem sido adotado, então, nos editais é para cientistas que tiveram filhos nesse período, se olham seis ou sete anos. Então, a cientista era produtiva, ela era ativa, ela vai compensar aquela queda, né, com os seus anos anteriores à maternidade. Alternativamente, existem editais que adotam fatores de correção, isso tem sido principalmente feito para as alunas em processos de seleção de mestrado, em concursos, porque se olha então a carreira inteira, não faria sentido essa expansão de anos, onde a pontuação é corrigida, a pontuação do currículo é corrigida por um fator de 1.1, 1.2, depende da área que está sendo adotada. E ainda existem editais que estão reservando cotas, por exemplo, não vou lembrar, uma universidade aqui do estado, aqui do Rio Grande do Sul, das cotas de bolsas de iniciação científica, reservou um determinado número de cotas para as orientadoras que tinham saído de licença durante aquele período e assim por diante. Então, existem alternativas para tornar essa competição por recursos mais justa e fazer com que a gente comece a diminuir aquela perda ou aquele prejuízo tão grande que a gente vê ao longo da carreira acadêmica quando a gente está falando de mulheres. Quero falar um pouquinho sobre a situação que a gente se encontra ainda, não é mais tão grave quanto o que a gente passou em 2020, mas ainda é uma situação que precisa de cuidado. Então, a gente estava no início de 2020, lá em março, nas nossas vidas normais, chegou a pandemia, veio o isolamento, o distanciamento social, o fechamento das universidades, das escolas, das creches e a redução, em muitos casos para zero, das redes de apoio. Isso, obviamente, teve impacto na vida de todo mundo, a pandemia não impactou, somente um grupo, mas esse impacto foi diferencial. Então, ainda em maio, a gente estava extremamente preocupado com o que ia acontecer com a carreira das mães acadêmicas nesse período, onde a gente estava tendo que conciliar, além das tarefas acadêmicas, as tarefas de escola, das crianças em casa, todo aumento das tarefas domésticas e, infelizmente, os dados aqui do Brasil, é só acompanharem os dados do IBGE, mostra que mulheres dedicam uma carga horária muito maior do que homens para os cuidados domésticos e cuidados em geral. Então, a gente estava extremamente preocupado com o que ia acontecer. A gente publicou essa carta aqui na Science em maio de 2020, alertando para este problema e a gente trouxe números também. Então, a gente fez esse levantamento em abril e maio de 2020, esse levantamento foi respondido por cerca de 14 mil cientistas de todo o Brasil, desde alunos de pós-graduação, pós-docs e docentes pesquisadores. Vou mostrar alguns dados para vocês, a gente publicou algumas coisas a respeito desses dados, falando agora especificamente dos docentes e pesquisadores. Lá em maio do ano passado, as editoras científicas do mundo inteiro começaram a dizer que mulheres estão submetendo menos artigos do que homens e isso se manteve por muito tempo. Então, a gente foi estudar o que estava acontecendo aqui no Brasil em relação a isso e a gente viu que sim, existia uma diferença de gêneros, a gente perguntou para esses cientistas, tu tinha um artigo para submeter quando a gente entrou nesse período da pandemia? Conseguiu submeter esse artigo? Então, quase 70% dos homens disseram que sim, submeteram os artigos como planejado e esse número diminui para 50% das mulheres. E a gente vê o efeito da parentalidade, então, tanto cientistas homens quanto mulheres sentiram um impacto maior para aqueles que têm filhos, mas vale ressaltar que mesmo mulheres sem filhos estavam submetendo muito menos artigos do que homens com filhos e um efeito muito drástico que a gente viu e que não era exatamente algo que a gente estava esperando acontecer foi o efeito de raça. Se vocês olharem aqui nesse quadrinho, aqui no cantinho onde tem as mulheres, vocês vão ver que mesmo mulheres negras sem filhos tiveram um impacto maior, comparável às cientistas brancas ou negras com filhos. E aí vem uma segunda questão de quem é que conseguiu manter a sua produtividade na academia nesse período de isolamento e tudo mais? Aquelas pessoas que fazem parte de grandes grupos que têm redes de colaboração profissional muito grandes, então, o grupo seguiu produzindo. E já tem dados que mostram que mulheres, de uma maneira geral, têm redes de colaboração profissional menores, elas sofrem um isolamento profissional dentro da academia e isso é exacerbado pela questão de raça. E também pela questão numérica, mulheres negras hoje representam ainda uma fração muito pequena dos nossos docentes, docentes de pós-graduação. Então, a gente trouxe esses números para aquilo que a gente institivamente já sabia que acontecia. E com base nesses dados, então, a gente começou a trabalhar em diferentes iniciativas para tentar mitigar um pouquinho o efeito da pandemia lá naquela época e eu vou falar um pouquinho sobre o nosso cenário atual também. Então, lá, em 2020, a gente insistiu muito na ampliação e flexibilização de prazos e isso valia para tudo, para bolsas, para editais de financiamento, porque senão as pessoas que não estão conseguindo concorrer a esses editais, ia ser de novo um grupo muito específico de cientistas. O ideal seria que a gente tivesse editais de financiamento específicos para a retomada da carreira desses grupos que foram mais afetados. Infelizmente, falar de financiamento científico no Brasil agora é algo surreal, porque o financiamento não existe e toda vez que esses cortes estão avassaladores, qualquer ação afirmativa é a primeira a ir embora. Então, a gente sabe que essa não é uma realidade que vai ser facilmente atingida para a gente aqui. Mas, dos poucos recursos que nos restam, a competitividade precisa ser justa. Então, mais do que nunca, a análise do currículo vai ter que levar em consideração que 2020, 2021 e 2022, gente, não é um ano normal em termos de dinâmica de publicações. A gente, mais do que nunca, vai precisar olhar os currículos desses cientistas considerando esses fatores todos que influenciaram esses anos da nossa vida. A gente insistiu muito na questão de horários de reuniões e atividades, cargo horário, tanto de aula quanto de atividades administrativas, em relação aos alunos do ensino remoto. E era inviável pensar que uma aluna de graduação ia conseguir fazer trabalhos em 24 horas nesse cenário de estar cuidando de alguém e assim por diante. E tudo se resume à questão da empatia. A gente já sofre de uma falta disso muito grande e a pandemia exacerbou isso mais ainda. Então, as realidades que a gente vive dentro da academia são muitas. Aí a gente precisa entender isso e entender que eu vou ter que ser um pouquinho mais flexível em algumas situações com os meus alunos e as minhas alunas. Entender administrativamente que a instituição vai ter que pensar nas diferentes realidades daquelas pessoas que compõem aquela instituição para que a gente não tenha um aumento nas questões de gênero e raça que já são um problema dentro da academia. Então, muitos, muitos, muitos artigos do mundo inteiro mostraram esse efeito diferencial da pandemia na vida dos cientistas principalmente para aqueles que acumulam função de cuidador e na pandemia não foi só a questão de cuidado de filhas mas cuidado de uma maneira geral. Mas a gente viu pouquíssimas ações na prática. Então, agora, em outubro desse ano a gente publicou uma outra carta chamando a atenção de que a gente precisa de ações concretas, reais e imediatas para tentar reverter um pouquinho os impactos da pandemia na carreira de cientistas que são cuidadores de uma maneira geral. Essa carta foi publicada na Nature Human Behavior. Quem quiser acessar lá no nosso site tem o livro. Bom, um dos dados mais chocantes que a gente teve nesse levantamento da pandemia aqui no Brasil foi em relação aos alunos de pós-graduação. No geral, só 40% dos alunos naquela época em abril e maio de 2020 estavam conseguindo seguir com as suas teses e dissertações por uma gama variada de razões. Mas, quando a gente começou a fazer recortes nesse grupo e foram 10 mil alunos de pós-graduação que responderam o nosso questionário, a gente viu que mães de uma maneira geral estavam sofrendo mais impacto e mães negras mais ainda. Então, foi só 9% das alunas de mestrado e doutorado que são mães negras ou indígenas, a gente estava considerando a questão de raça e etnia junto, conseguiam seguir com as suas teses e dissertações. E a gente sabe que a questão financeira foi algo extremamente abalado durante a pandemia e que, obviamente, era um fator determinante para conseguir manter essas alunas dentro dos cursos de pós-graduação. O Parenting Science, enquanto movimento, não tem nenhuma fonte de renda, a gente trabalha voluntariamente, mas a gente queria fazer alguma coisa para tentar diminuir um pouco esse impacto para aquelas pessoas que a gente pudesse alcançar. Foi uma experiência muito legal. A gente lançou, então, esse programa que a gente chamou de Amanhã, que a ideia é formar hoje as líderes de amanhã, e através de financiamento coletivo, a gente arrecadou 120 mil reais e com esse valor a gente está ajudando 29 alunas de pós-graduação mães que estão recebendo esse valor mensalmente, desde abril, quando a gente fez o programa, até a conclusão do seu curso de mestrado e doutorado dentro do ano de 2021, porque, infelizmente, a gente não tem verba para seguir até onde vem. A imensa maioria dessas alunas são mulheres negras ou indígenas e são mães solo. Então, foi uma pequena contribuição que a gente viu que conseguia fazer e é super importante falar aqui, mesmo com todas as restrições, então, para poder aplicar o programa não podia ser bolsista, tinha uma série de restrições, a gente recebeu 750 candidaturas em poucas semanas e a gente está atendendo um número muito, muito menor. Então, mostra que é uma demanda urgente e que, enquanto sistema de academia ou ciência, a gente deveria estar olhando para isso como um problema muito sério na manutenção das mulheres na carreira acadêmica e pensando em diversidade na ciência. Contar um pouquinho das outras aventuras do Parenting Science, então, agora a gente está em um processo de expansão para os outros países da América Latina, a gente já tem, formalmente, o Parenting Science Colômbia, onde nossas colaboradoras de lá estão reproduzindo os nossos levantamentos para ter dados, para conhecer o cenário dos seus países e pensar em políticas de apoio. A discussão aqui no Brasil, por mais que ainda não esteja no nível que a gente gostaria, ela é avançada em alguns tópicos relacionados à diversidade, em vários países da América Latina, essa discussão é quase que inexistente, então, a gente está super feliz com essa expansão, a gente já está em conversa com outros países e é extremamente importante para a gente essa formação dessa rede regional, pensando na América Latina como um grande grupo que a gente pode se unir e trabalhar conjuntamente. Bom, o que está no nosso futuro próximo e nos próximos anos? A gente tem uma série de ações que a gente gostaria ainda de manter. Então, eu vou falar algumas coisas, eu não vou falar de tudo, só para a gente ter um tempinho para conversar, mas, por exemplo, a gente conseguiu, então, a maternidade, as licenças, na plataforma Lattes, que é onde tem os currículos de todos os cientistas do Brasil inteiro. Mas, a gente tem um problema muito sério na pós-graduação, especificamente, que não existe nenhuma legislação que garanta licença-maternidade. Em 2017, foi aprovada uma lei federal que garante a prorrogação das bolsas em função da licença, mas a lei não garante a licença em si. Então, a gente tem muitas alunas que não têm o direito de licença-maternidade respeitada. E esse é um problema sério, a gente precisa do respeito a esse período de licença. Um dos grandes problemas que a gente tem é que a avaliação, e agora, obviamente, com toda confusão que nem sabemos se a nossa pós-graduação será avaliada, mas, enfim, plataforma Sucupira é onde todos os dados da pós-graduação são inseridos aqui no sistema brasileiro, e um dos fatores que sempre pesou na análise dos cursos é o tempo de titulação, os 24 e os 48 meses de titulação dos nossos mestres dos doutores. Então, muitos programas de pós-graduação tinham resistência em garantir a licença-maternidade porque ia estender por um período de seis meses esse prazo. Então, é extremamente importante que lá na plataforma Sucupira a gente possa informar os períodos de licença tanto das docentes quanto das discentes para tentar, então, estimular que se respeite esse direito. existe um projeto de lei que já foi aprovado no Senado, está na Câmara agora, que garante seis meses de licença para todas as alunas de pós-graduação ou graduação, e nessa lei está explícito que esse período de prorrogação não deve ser contabilizado nas avaliações das universidades e dos cursos. Então, a gente precisa muito que essa lei seja aprovada. A gente continua trabalhando a questão de tais de financiamento para a retomada da carreira das mães que têm filhos, mas é uma discussão complicada nesse momento. A gente trabalha muito a questão de oferecimento de recriação durante os eventos científicos, claro que agora, pandemia e tudo online, as coisas são um pouquinho diferentes, mas a gente sempre realizou os nossos eventos do Parenting Science oferecendo recriação, porque se o ambiente não permite crianças, na grande maioria dos casos, eu estou excluindo as mães desse ambiente. Então, a gente queria, sim, que as cientistas pudessem participar dos nossos simpósios, que a gente fazia anualmente aqui em Porto Alegre, tranquilamente. Então, as crianças tinham espaço para ficar com recreacionistas e tudo mais. Várias sociedades científicas estavam se mobilizando em relação a isso, então é uma discussão super importante. Não vou falar de todas as ações, mas eu quero chamar atenção para esse último quadrinho que está aqui, hoje no Brasil. Mulheres têm garantido por lei o direito de quatro a seis meses, dependendo do regime de trabalho, de licença maternidade. E o que é garantido aos pais são cinco dias, chegando a 20 em alguns sistemas e passando disso em pouquíssimas, raras exceções. Isso é uma das coisas que mais me agrava enquanto sociedade. Por quê? É inaceitável que a gente dê para o pai cinco dias de licença remunerada. Por quê? Desde o início, com a chegada do filho, esses cinco dias de licença só estão dizendo que quem tem a obrigação de cuidar é a mãe. Isso não é verdade, tá, gente? Não existe nada que faça com que a mãe seja mais especial que o pai ou qualquer outro cuidador. Sim, existe a questão da amamentação, mas não é essa a discussão. Então, a gente precisa no mínimo equiparar essas duas licenças e permitir que o pai seja pai. Mas o que seria o ideal pensando nas múltiplas conformações de família que a gente tem hoje? A criação das licenças parentais, onde a família composta por seja quem for tenha o direito de decidir como é que vai ser tirada a licença. Obviamente, isso não vai poder ser feito com uma licença de cinco dias. A gente está falando de licenças de longo tempo, onde as duas mães, os dois pais, o pai e a mãe, seja quem for que seja o responsável pelo cuidado das crianças, consiga se organizar nessa dinâmica de quem vai estar em casa cuidando da criança. Isso, obviamente, não é uma discussão de dentro da academia, isso é uma discussão social, mas que a gente chama atenção sempre, porque a gente precisa desse padrão, da mudança desse padrão cultural para garantir, entre outros milhares de benefícios, que a mãe não seja prejudicada profissionalmente sempre em função de gestação e de nascimento dos filhos. Quem nunca recebeu relato de mães que foram fazer entrevista de empregos e foram preteridas nessas vagas em função de estar grávida, de que vai tirar licença e assim por diante. Então, essa é uma discussão crucial que a gente, enquanto universidade, tem que fazer, porque a gente está inserindo em uma sociedade extremamente machista e precisa rever esses conceitos de cuidado. quero contar umas outras novidades interessantes e felizes para a gente. o Parenting Science se uniu a diferentes iniciativas do Brasil todo para criar esse fundo, que foi chamado de Fundo NACI, de Mulheres na Ciência. A ideia desse fundo é fomentar, então, o acolhimento, a manutenção e o incentivo de meninas e mulheres na ciência através de programas de auxílio financeiro, como bolsas e assim por diante. Então, o fundo foi oficialmente lançado essa semana e ele é uma das iniciativas do Instituto Sua Ciência e o Parenting faz parte dessa iniciativa também. Então, procurem lá nas redes sociais, sigam o perfil, tem como participar do movimento, como a gente tem recebido doações e assim por diante. É uma iniciativa super legal, a gente está super feliz de fazer parte, então, convido todo mundo para conhecer. E contar uma outra novidade, bastante feliz para a gente, no dia 28 de outubro, agora, há pouquinho tempo atrás, o Parenting Science foi anunciado como o vencedor do prêmio Nature, a Nature é uma das editoras científicas mais importantes do mundo, e eles têm um prêmio para mulheres inspiradoras na ciência. E o Parenting Science foi o vencedor desse prêmio agora em 2021, na categoria de iniciativas, de outreach, de extensão. Então, estamos super felizes com esse reconhecimento do nosso movimento, do nosso trabalho, a gente precisa agradecer imensamente a toda a nossa rede de pessoas que nos apoiam, nos seguem, nos incentivam a continuar nessa luta. O prêmio foi muito importante por questões de visibilidade, de reconhecimento, mas também porque ele é um prêmio financeiro, é um valor de 40 mil dólares, que no cenário hoje, aqui do Brasil, é uma quantidade bastante significativa de dinheiro que vai permitir que a gente avance nas nossas ações. Então, a gente está super feliz com essa conquista. Eu deixo aqui os contatos do Parenting, a gente está em todas as redes sociais, é só nos procurar, o nosso site tem muita informação, nosso canal do YouTube tem uma série de materiais, todos os nossos simpósios estão lá, enfim, tem uma série de discussões, palestras, mesas redondas sobre os mais variados assuntos a respeito de mulheres na ciência, principalmente falando de parentalidade. e é isso, gente, deixa eu encerrar meu compartilhamento, então, estou aqui para a gente conversar. Que bom, Fernanda, parabéns, tá, pela iniciativa, com certeza, é ímpar, faz muita diferença para nós, docentes, pesquisadoras, mães, pais, pesquisadores também, e nossos alunos. Aqui no chat chegou várias perguntas, tá, perguntas muito relevantes, tanto de manifestação de agradecimento, tá, de agradecimento da sua atuação frente a esse movimento, né, e também algumas dúvidas que foi indagado aqui e com certeza você vai poder nos auxiliar. Lembrando que o Instituto Federal Goiano, ele tem, né, ele é uma instituição que tem trabalhado nesse viés, ele tem um regulamento de mães no ensino, pesquisa e extensão, então, é um regulamento que está sendo discutido, né, e junto aí com, com esse, né, com essa sua atuação e com certeza esse programa pode vir contribuir aqui conosco fortalecendo. É a, eu vou passar aqui algumas perguntas para você para tentar nos ajudar, né, esclarecendo ainda mais a atuação desse programa frente aqui à pós-graduação. O professor Carlos Frederico fala que tratar todos igualmente é garantir os privilégios existentes, né, devemos sempre considerar distinções específicas e construir possibilidades para todos. nesse caso, Fernanda, pensando no curso de pós-graduação, as discentes e principalmente as docentes, né, e docentes também em paz, como que a gente poderia estar pensando em ações específicas? Tá, quando a gente está falando de pós-graduação, né, então, tem vários cenários que a gente precisa avaliar, então, como a gente ainda não tem esta lei federal, né, que garanta o direito de licença, acaba ficando para dentro das próprias instituições, então, os regulamentos internos, e são pouquíssimas as instituições que tem dentro do seu regulamento da pós-graduação ou até mesmo da graduação, a graduação é um pouquinho mais comum, mas da pós-graduação é extremamente raro, né, que nos programas se garanta o direito de licença maternidade, licença adotante, licença paternidade, então, é algo simples, não é algo que exista, que exija recursos financeiros, então, essa é a primeira coisa que eu sempre digo, né, que a instituição reveja os seus regulamentos externos garanta este direito para mães, pais, sejam mães biológicas, né, adotantes, seja o que for, tá, então, a gente precisa dessa garantia. Quando a gente está falando em processos seletivos, né, de alunas, principalmente para bolsas, né, considerar a maternidade, então, né, a gente tem aquela ideia do aluno exemplar, né, quando a gente vai olhar um currículo, um aluno que fez iniciação científica durante toda a graduação, que já publicou artigos científicos, vai chegar na seleção do mestrado, já com artigos, isso não é a realidade de todo mundo, né, então, a gente precisa ter esse olhar, seja pela, né, reserva de algumas vagas de bolsa específicas para cientistas, mulheres, mães, isso pode ser muito relevante em algumas áreas do conhecimento, onde a gente tem pouquíssimas mulheres ainda, tá, além disso, na pós-graduação, a questão do credenciamento de docentes, né, é um relato muito comum, né, para quem não conhece direito a situação, então, a gente tem dentro dos programas de pós-graduação os docentes que são permanentes, os docentes que são colaboradores, né, então, existe esse ranking, na teoria, não deveria ser um ranking, mas acaba sendo, né, então, a gente recebe muitos, muitos relatos de docentes que eram permanentes do programa, foram deslocadas para docentes colaboradoras depois da maternidade, por causa da queda de produtividade, afinal de contas, da CAPS, avaliando o número de educações e demais, então, criar mecanismos, né, de avaliar o currículo dessas cientistas, considerando o período de licença, considerando essa queda, tá, então, esses processos de credenciamento e recredenciamento é extremamente importante de olhar, e o mais simples de tudo, tá, promover essa discussão, a gente ouve com muita frequência, né, quando a gente vai, eu não sei dizer de quantas palestras eu já participei nesses últimos, né, nesses anos, trazer a discussão, a gente ouve muito, né, de, ah, eu nunca tinha pensado sobre isso, né, e isso entra na questão da importância da gente ter diversidade na posição das pessoas que estão tomando decisões, porque é muito provável que se eu não tenha vivido aquela experiência, eu não me atente para algumas coisas em relação a isso, então, se eu tenho, né, no meu grupo de líderes da minha instituição, de coordenadores da pós-graduação, né, pessoas que não viveram diferentes realidades, né, aquilo que o professor Carlos, né, falou, eu vou manter, né, alguns privilégios que talvez eu não tenha nem consciência que eu tenho, mas são privilégios. Então, a gente precisa discutir isso e ter ações relacionadas à diversidade nessas posições, isso vai garantir que nossos programas, nossas instituições se tornem mais justos. Certinho. Chegou outra pergunta também, professora, é, a doutora Fernanda Farnese, né, ela pergunta se existem também estudos, né, que mostram que trabalhos publicados por mulheres recebem menos citações por causa de um viés de gênero. Como é possível atenuar esses problemas? Ah, existe sim, né, existe essa, esse viés, tanto na taxa de aceitação dos artigos, né, de, as pessoas submetem e a gente, né, vê que mulheres têm uma taxa de aceitação dos artigos menor que homens e não está relacionada à qualidade, excelência, isso é super importante deixar claro, e também esse viés de citação, a literatura é rechada de exemplos que mostram que artigos que têm mulheres como primeiro autor ou autora principal existe, né, esse, esse viés de citação. Em relação às taxas de publicação, né, as revistas têm adotado em algumas áreas o duplo cego, a gente nunca sabe quem está revisando o nosso artigo, né, os revisores são sempre pessoas anônimas, então várias revistas agora adotam também que o, quem submeteu o artigo também é uma pessoa de identidade desconhecida, e as análises que foram feitas mostraram que a taxa de, de aceitação de artigos de mulheres aumenta o mundo conhecido por certo, né, é super importante deixar claro, gente, que várias vezes é inconsciente esse viés, tá, em relação às citações, né, trabalhar essa questão dos nossos vieses, dos nossos preconceitos inconscientes é super importante, então já tem vários países que adotam, né, treinamentos, discussões a respeito de viés inconsciente, porque a maneira que a gente tem inconscientemente a gente reproduz, né, preconceitos que são completamente difundidos na nossa sociedade, então a gente tem essa alternativa, e a gente precisa visibilizar o trabalho de mulheres, tá, então isso também é uma maneira de fazer com que esse viés de citações seja reduzido, a gente precisa botar em evidência quem são as mulheres, porque muitas vezes elas são negligenciadas, né, de análises também não faltam, sobre palestrantes em eventos científicos, né, existe uma maioria de homens brancos aqui no Brasil, homens brancos da região sudeste, né, então já tem muitos dados que mostram isso, e é um esforço consciente, quem tá organizando esses eventos, quem tá organizando essas listas de divulgações de quem são os cientistas mais influentes do mundo e tudo mais, tem que estar consciente de que existe esse viés e tratar de resolver de alguma maneira, mas sim, existe na literatura muitos dados que mostram isso. Certo. Professora Fernanda, em relação à professora aqui, Francione Borges de Almeida, é uma docente aqui do campus, ela parabeniza, né, pela sua atuação frente ao programa e também fala aqui que o programa amanhã anota 10. Eu gostaria de que você falasse mais em relação aos editais desse programa, é um edital específico, é um edital que vai acontecer anualmente, como que nós podemos esperar frente a esse edital, esse apoio? Tá, gostaríamos muito que fosse algo, né, permanente, mas, como eu mencionei, a gente não tem ponte, né, de renda nenhuma, isso, né, foi lindo demais ver nossa comunidade, né, pessoas que se engajarem, a gente arrecadou essa quantidade bastante grande de dinheiro, então, em princípio, né, a gente não tem como conseguir te dizer se vai ser algo que vai ser repetido ano que vem, a gente gostaria muito, a gente tá tentando planejar o que a gente vai fazer, né, com esse valor do prêmio da Nature, né, qual é o programa, porque são tantas demandas, né, o programa ou amanhã é voltado para alunos de pós-graduação, mas a gente sabe que alunos de graduação também passam por essa situação, então, é complicado, né, então, a gente ainda não sabe, né, o que a gente tem tentado fazer é buscar colaborações, né, com empresas e tudo mais, para que algo pudesse ser criado de uma maneira mais contínua, mas a gente não tem ainda certeza, gostaríamos muito, é uma demanda super importante, né, então, vamos ver o que acontece, né, mas a gente ainda não sabe. Certinho, é, em relação, em relação, professora Fernanda, também, novamente, aqui, o professor Carlos Frederico, ele comenta que, inclusive, as revistas devem adotar o sorteio dos avaliadores para pareceristas, né, mas também temos que discutir o mercado editorial, onde todos ganham, exceto os autores e pareceristas, o que que você poderia estar complementando em relação a essa afirmação dele aqui? É bastante complicado esse cenário, né, e a gente viu esse problema na pandemia, muito sério, de que as revistas não estavam conseguindo pessoas para, né, para fazerem a revisão, para ser parecerista dos trabalhos científicos, por quê? Enfim, todo mundo sobrecarregado de atividades e é um trabalho extremamente voluntário, né, a gente não, eu desconheço qualquer editora que traga um benefício financeiro ou seja, que for direto para aquele, né, cientista que dedicou seu tempo para corrigir, né, os trabalhos que foram submetidos a revistas, mas, então, sim, é um sistema que precisa ser reavaliado, né, as nossas editoras científicas, essas editoras grandes que a gente tem, o Sevilla, Nature, Springer, enfim, né, são empresas de um porte gigantesco que talvez pudessem pensar em mecanismos distintos, né, nossos, enquanto autores, né, isso é muito surreal de conversas fora da academia, né, que as pessoas, tu fez um trabalho, publicou e aí a revista vai vender teu trabalho e tu não ganha um centavo por isso, né, é algo que para o mercado às vezes as pessoas ficam pensando, o que vocês estão fazendo? Então, sim, é algo que precisa ser mudado porque também interfere nesse pool, né, de avaliadores, porque quem é que vai participar de revisor de uma revista? Alguém que tenha tempo. Quem é que tem tempo nesse cenário de hoje? Certamente, né, mulheres já são sobrecarregadas com tarefas de administrativas nas instituições, são carregadas de tarefas de cuidado em casa, então é muito provável que elas tenham menos tempo para se dedicar a isso, aí a gente entra na questão de diversidade de quem está corrigindo, do olhar que vai olhar, né, do olhar que vai olhar, ótimo, enfim, do olhar que vai ser dado aquele trabalho e assim por diante, então sim, é um sistema que precisa ser revista. Ah, obrigada. Professora, foi muitos elogios, tá, em relação à sua palestra temática, que você possa seguir em frente, aí, e também que possa articular conosco, né, interiorizando aí o movimento, tá, a nossa diretora aqui de extensão, professora Ayane, né, ela disse que a temática extremamente importante, me sinto contemplada em suas palavras, e dessa forma, vários outros docentes, né, e discentes aqui dos nossos programas de pós-graduação têm feito esse comentário, tá, e uma pergunta que eu, curiosidade minha, assim, temos, eu coordeno um curso de mestrado aqui, um mestrado em agroquímica, é um mestrado que hoje nós temos 85% do público é feminino, né, não chega a esse quantitativo mães, mas 85% público feminino, é, para iniciar, né, essa política, né, de considerar a parentalidade aqui dentro do curso, é, a comissão, você, você, é, poderia falar um pouco como que esse grupo de trabalho, né, ele tem que ser composto por quais pessoas, né, de quais formação, ou seria realmente os docentes ali do programa? Tá, o importante, a gente sempre orienta, né, que os grupos sejam diversos também, tá, então, super importante, né, quando a gente está pensando, a gente quer trabalhar a questão dentro da universidade, então, um grupo pode, né, liderar essa discussão, pensar em ações e tudo mais, esse grupo tem que ser diverso, então, incluir mães, pais, cientistas sem filhos, incluir principalmente discentes, para que possam também participar, ter voz nisso, né, então, é extremamente importante pensar, né, nesse grupo de trabalho diverso também, né, obviamente, as pessoas que estão dentro do programa são necessárias, porque, enfim, são elas que conhecem o programa, sabem da vivência e tudo mais, né, mas, acho que esse é o principal, a gente ter realidades diferentes, né, que vão poder pensar em todos os problemas que precisam ser resolvidos, qual é a melhor maneira, né, e tentar, gente, assim, várias pessoas, por que vocês não estão atrás de leis sobre, né, parentalidade e tudo mais, porque a gente está ainda num momento em que a gente não sabe o que é o ideal, todas essas ações que foram desenvolvidas, elas são muito recentes, a gente está falando de coisas que foram implementadas há dois, no máximo, três anos atrás, então, tudo precisa ser avaliado para saber o que é melhor, o que é, existe algo padrão para todo, todos os tipos de instituição? Eu imagino que não, a gente vai ter que pensar nos institutos federais, sendo diferente das universidades federais, sendo diferente das universidades privadas, tá, então, agora é o momento de, né, buscar essas iniciativas, tentar, né, o que é a nossa realidade, e avaliar, isso é super importante, né, então, minha dica é essa, montar esse pequeno grupo, né, de pessoas que estejam engajadas, o mais diverso possível, né, para pensar nessas ações, e pensar em, em, em avaliamento, avaliação constante, né, acompanhamento constante dessas ações, para o seu aprimoramento. Ah, muito obrigada. É, professora, então, se você quiser fazer o fechamento da fala, tá, parabéns novamente, muito agradecimento aqui, em nome, né, de toda a equipe da programação, e com certeza vai ficar aí a semente, né, e as colhetas virão, com certeza. Obrigada, Suzana, dá um oi para o Matias, né, eu já estive no IAC do Iano em 2019, eu acho, né, que foi, né, um dos encontros que eu estive presencialmente, né, foi, foi bem interessante a participação, então, um oi para o pessoal que já conhecia. Agradecer o convite, né, fico super feliz toda vez que eu vejo uma instituição pensando nesse assunto, e principalmente querendo agir sobre esse assunto. Então, o Parenting Science, né, tem as suas embaixadoras e embaixadores ao longo de todo o Brasil, mas a gente, enquanto grupo, né, tá sempre disponível para pensar junto, auxiliar, a gente acumulou bastante experiência, né, ao longo desse tempo, na criação dos grupos de trabalho, na redação de regulamentações, então, a gente fica à disposição, né, sempre, as nossas portas sempre estão abertas, né, para tudo que a gente puder auxiliar, né, porque é uma questão central, e é uma questão que nos, nos é muito cara. Não, certinho. Então, dessa forma, aqui, a organização, a gente pode, tá encerrando, e aos convidados, né, e o pessoal que está nos, é, prestigiando, muito obrigada, e logo mais, vocês, né, vamos ter aí a palestra, né, Olhos Brilhantes, né, que vai ser conduzida, e moderada pela professora Josiane, e é uma palestra também de extrema importância aí, que vai vir contribuir com a formação de todos vocês, tá, então, logo mais, por aqui a gente finaliza essa palestra Mulheres na Ciência, tá, com certeza vai ser, é, uma informação ímpar aqui para nós, tá bom, muito obrigada, professora Fernanda, e encontramos com vocês na próxima palestra, que vai ser daqui a pouquinho, às 10h30. tchau,